Olá, terceiro ano! Hoje a nossa aula de revisão é a aula de número 15 e 16, da apostila número 2. O tema é formar repertório à Constituição da Cidadania. Vamos relembrar essa aula, então? Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é referente à apostila número 2, páginas 245 a 247, aulas 15 e 16, formar repertório à Constituição da Cidadania. Em nossa aula passada, nós aprendemos a dominar a linguagem o parágrafo de introdução, vocês lembram? Primeiramente, devemos treinar bastante. Há várias técnicas para que você introduza bem e rápido o texto. A mais utilizada é a técnica da indicação dos argumentos. Já na introdução, essa indicação, ela deve ser precedida de uma tese, a qual é a opinião do autor sobre o tema. Antes de iniciar essa aula, é importante saber o que é repertóriar. Repertorriar é um verbo transmitir, que significa formar repertório com algo, compilar, reunir essas várias informações. O trecho a seguir, base para as questões 1 e 2, ele foi extraído e adaptado do texto Democracia e Progressista, do professor emérito da Faculdade de Direito da USP, Dalmo de Abreu Dallari. Nele, o autor se posiciona sobre um tema proposto pelo Jornal da Folha de São Paulo. O saldo da Constituição Federal de 1988 é positivo para o Brasil? A partir das reações contra as violências praticadas pela ditadura militar, ficou evidente a associação do uso da força com o objetivo de preservação de privilégios tradicionais, pois as vítimas da violência eram, em sua grande maioria, pessoas e organizações que propunham mudanças na ordem social, política e econômica brasileira. A Constituição foi um passo de grande importância, no sentido de assegurar a existência de uma ordem baseada no direito, tendo como fundamento a dignidade de pessoa humana e prevendo os meios para que, por vias pacíficas, as pessoas lutem para que os direitos fundamentais sejam o direito de todas. A Constituição de 1988 é, portanto, a mais democrática de todas as que o Brasil já teve, tanto pela participação do povo, quanto por seu conteúdo, pois nela estão consagrados não só os tradicionais direitos individuais, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. A realidade brasileira de hoje permite verificar que não só aumentou consideravelmente a porcentagem de brasileiros com acesso a direitos, como educação e saúde, como tem aumentado a exigência de efetivação desses direitos por meio de ações judiciais ou de manifestações e organizações sociais. Testão 1. Após décadas de regime militar, a Constituição Federal de 1988, CF 88, buscou alterar as relações entre Estado e sociedade. Segundo o texto, uma sensível mudança se deu no que diz respeito ao uso da violência contra indivíduos e grupos que reivindicam mudanças. Com base no primeiro parágrafo, comente essa nova relação social e exemplifique-a com fatos da atualidade. Bem, durante o período do regime militar, a manifestação de discordâncias políticas e econômicas e a reivindicação de mudanças sociais eram violentamente reprimidas pelo governo, que objetivava a manutenção do poder político e dos privilégios tradicionais da elite nacional. A Constituição Federal de 1988, por um lado, limitou os poderes do Estado, fundamentando a ordem social no direito, Estado Democrático de Direito. Por outro, ampliou as formas de reivindicação, protesto e luta da sociedade. Com base nessa nova relação, o Estado não pôde refrear violentamente manifestações públicas, em prol de mudanças sociais apenas porque elas sustentam posição contrária. Casos como o massacre do Carangiru, em São Paulo, ou o confronto entre professores da rede estadual do Paraná e a polícia militar daquele Estado são levados até tribunais. E os agentes públicos são processados por sua responsabilidade à frente de tais hábitos. Questão 2. O autor afirma que a Constituição de 1988 é a mais democrática de todas as que o Brasil já teve. Porque contou com ampla participação popular e porque defende direitos individuais, econômicos e sociais. A partir dos comentários do segundo parágrafo sobre saúde e educação, explique os benefícios desse tipo de direito para o país. Bem, a ordem social fundamentada tem direito. O que seria? A relação entre a sociedade e o Estado deve se pautar por leis, não pela força física. As manifestações em massa em todas as capitais brasileiras em junho de 2013 exemplificam a relação mediada pelo direito. Apesar dos excessos que ocasionalmente governos cometem em relação a grupos sociais, os investimentos em políticas públicas em áreas como saúde, educação, transporte, segurança e habitação são fundamentais para o crescimento da economia e das sociedades, diminuindo as históricas desigualdades e promovendo o desenvolvimento global do país. A construção de rodovias, aeroportos e sistemas de transporte em áreas pouco rentáveis aos olhos da iniciativa privada ilustra o papel do Estado de promotor do desenvolvimento social. as políticas de proteção social, especialmente destinadas aos mais necessitados. Elas desempenham vital importância na proteção desses grupos em relação às condições pouco estáveis do mercado e da economia. Depois da crise de 2008, por exemplo, os cofres públicos foram os responsáveis pela estabilização das economias nacionais. O excerto adaptado a seguir é parte do texto Constituição do economista e professor Antônio Guilfim Neto, publicado na Folha de São Paulo. No seu cerne, a Constituição de 1988 propõe a construção de uma sociedade civilizada que, primeiro, quer uma república onde todos, inclusive o poder incumbente, seja sujeito à mesma lei. Segundo, quer uma democracia com eleições livres realizadas em períodos bem definidos, com a coração expedida e sem fraude. Terceiro, quer uma política social e econômica que aumente continuamente a igualdade de oportunidades. é apenas natural, portanto, que ela propunha um utópico provimento pelo Estado de serviços de educação e saúde universais e gratuitos. Obviamente, eles serão pagos tributando toda a sociedade. Saúde e educação são investimentos civilizatórios em capital humano fundamentais para aumentar a igualdade de oportunidades. A coesão social e a aceleração do desenvolvimento. De 1988 a 2012, a taxa de analfabetismo caiu 55%. O número de alunos do ensino médio cresceu para 250%, 5,4% ao ano e no curso superior 190%, 4,6% ao ano. O número médio de anos da instrução brasileira teve um acréscimo em média de 2% ao ano no campo da saúde. A mortalidade infantil caiu 70% e a expectativa de vida ao nascer aumentou 8 anos. Questão 3 Segundo o texto, os serviços universais gratuitos, como os da saúde e educação, são custeados por meios da tributação de toda a sociedade. Considerando os números que ele apresenta sobre a crescente melhoria dos indicadores sociais, o que se pode concluir a respeito da relação entre avanços sociais e tributação? A manutenção dos benefícios sociais concedidos pelo Estado só é possível a partir da arrecadação de tributos. Como o Estado não pode simplesmente fabricar dinheiro, ele gerencia as contribuições que os cidadãos fazem na forma de tributos. Os números que constam do texto do Delfineto revelam melhorias em saúde e educação. Logo, também, informam que mais dinheiro foi necessário para construir esse cenário e os recursos necessários a esse desenvolvimento basicamente vem do crescimento vigoroso da economia que gera aumento da arrecadação de maior tributação da sociedade, do endividamento do Estado, a sabedoria popular ensina que não existe almoço de graça. O trecho transcrito à seguida do texto Custa Alta do Novo Pacto Social tira a competitividade do país. De Manzueto ao Almeida, economista do Instituto de Fesquisa Econômica Aplicada, publicado na Folha de São Paulo, o regime de universalização de atendimento aos idosos em vários do meio rural, o estabelecimento do piso de um salário mínimo para as aposentadorias, a universalização do sistema público de saúde, a garantia de acesso à educação pública gratuita e a vantagem de uma ampla rede de assistência social são exemplos do novo pacto social estabelecido na Constituição de 1988. Naquele momento, a sociedade fez opção para o Estado de bem-estar social mais amplo. O novo pacto social teve uma consequência indesejável e foi a forte elevação da carga tributária de 25% para 36% do PIB, aliada a uma baixa poupança doméstica. Esta carga é muito elevada para o nosso nível de desenvolvimento e nos tira competitividade frente a outros países emergentes. Adicionalmente, não temos elevada produtividade para compensar esse peso dos impostos, como ocorre em países desenvolvidos. Assim, o Brasil passou a ser uma economia cara e de baixa produtividade que depende excessivamente dos preços das commodities para crescer. Assim, é provável que a manutenção da estabilidade econômica com o crescimento e inclusão social exigirá um ajuste no nosso pacto social, como, por exemplo, uma reforma da Previdência, redefinição de regra atual de reajuste do salário mínimo e de alguns programas sociais. Quatro, tomando como base a argumentação econômica, quais as consequências econômicas do pacto social firmado na Constituição para o posteio do Estado de bem-estar social? Bem, a elevada carga tributária necessária, entre outros fins, para o posteio do Alfer e Stain onera a economia como um todo. As empresas obtêm menos lucro, dificultando ampliações e contratações e reduz o poder de compra dos indivíduos, obrigados a pagar mais impostos. Deprime a poupança doméstica, o que torna a população especialmente a mais pobre, dependente de financiamentos privados e, portanto, de endividamentos que estrangulam a economia doméstica por causa dos altos juros. Aumenta a dificuldade de elevar a produtividade nacional, que é baixa. Os custeios para expandir negócios e a tributação posterior não incentivam riscos dos empresários. O mercado financeiro, como a Bolsa de Valores, por exemplo, por vezes, parece mais atrativo que o setor produtivo nessas condições. Leva a perda de competitividade nacional. O peso dos impostos, somado à instabilidade econômica, eleva o custo Brasil, dificultando um posicionamento de preços mais agressivos do país, no mercado de ferro, carne, soja, petróleo e das flutuações internacionais de seus preços, fragilizando a economia doméstica e comprometendo seu planejamento de longo prazo. Instaura um círculo vicioso, perverso e limitante. Impostos altos aferem o crescimento interno, reduzindo a arrecadação, o que gera necessidade de mais impostos para o custeio do Estado. Aumenta a dificuldade de atender aos princípios de universalização e qualidade dos benefícios sociais, como os sistemas de saúde e educação. Muito obrigada por terem acompanhado essa aula de revisão. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço!